A Brasília não tem doce de leite, nem queijo... Felizmente, né, Geraldo? Olha, eu não posso retribuir com o produto de lá. E por isso não posso fugir daquilo que o prefeito conseguiu, isto é, da placa. Mas ela é, espero que seja, muito significativa. Como eu disse hoje de manhã, a inauguração do novo tiro de queda foi um marco destacado em uma administração séria e eficiente. E que, evidentemente, enche de alegria a nós do Exército, porque encontramos no Chefe Supremo do Município a compreensão que nós esperamos de todos os demais prefeitos do Brasil. Isto é, que o tiro de guerra, através do qual o Exército cumpre a sua destinação constitucional e adestrar a nossa juventude para garantir a soberania da nossa pátria, os tiros de guerra dependem essencialmente do prefeito. é muito mais problema dele do que do Exército. É preciso que o prefeito compreenda a importância de uma organização militar dessa natureza e se interesse pela sua concretização. E, mais ainda, não a abandone nunca. Aqui está o exemplo desse entendimento e dessa compreensão. Eu imagino como deve ter sido difícil para o prefeito, com tantos compromissos e obras a realizar, desviar uma importância que não foi pequena para construir uma instalação militar correndo o risco de não ser compreendido por muitos. Mas com o desassombro que deve caracterizar o homem público que tem consciência do dever sindical. O Comando Militar do Planalto por meu intermédio leitera as felicitações ao Dr. Silvério por esta demonstração que acaba nos dá de sentido de cumprimento da missão. Esta expressão nós usamos muito no Exército. E eu fico muito satisfeito quando encontro num companheiro que não veste farda uma identidade neste propósito de se engajar de corpo e alma na missão que lhe cabe. Crenho que aí estaria um dos segredos do nosso sucesso em qualquer campo. Que cada um saiba cumprir bem a sua missão e faça dela um sacerdote. não há país que não progrida se cada um de nós tiver esse propósito e essa crença. Pois bem, o Colômbio Militar do Planalto sente-se honrado em entregar uma placa para que o indústrio prefeito de Uberaba a tenha em seu gabinete como testemunho dos nossos agradecimentos pela obra hoje realizada e mais do que isso pela fidalga hospitalidade com que nos acordeu nesta jornada que já não vai por pouco tempo. da mesma forma eu queria deixar outra lembrança com o doutor Jorge em quem em quem eu encontrei não só o homem que se integra na missão recebida mas e principalmente o homem que sabe pôr o coração na missão. Ele chegou a me comover hoje várias vezes pela emoção que senti nele quando olhava ou se referia ao tiro de guerra que tenho certeza é parte integrante da sua vida. Depois um destacado homem público que merece todo o carinho do Exército Brasileiro. Aos dois em nome dos sociais que me acompanham e no meu próprio muito obrigado por esta tarde que infelizmente já termina. confesso aos senhores que eu estava precisando de um dia tão agradável quanto o que me proporcionaram hoje. Estou até disposto a tomar água de Uberaba não sei aonde para que eu possa voltar rapidamente aqui. Aos de porventura ainda não saibam eu trouxe na minha comitiva um querido berabense oficial do meu quartel general que já teve três infartos hoje. Está no júbilo que ele está imbuído das sucessivas com os sucessivos eventos vividos hoje. Fiquei preocupado com essa vinda clandestina do meu chefe de Estado Maior e do Coronel Murilo Uberaba. Peço para o senhor e sobretudo o Coronel Moreira lançar os seus órgãos de informação para que cuide desses dois coronéis. um dos pais está noivo e o outro é muito bem casado. Seria até interessante que as esposas a esposa e a noiva viessem com eles. Eu fico mais sucessivo. Bom, meus senhores, em Brasília, no meu quartel general ou na minha residência, deixei o endereço aqui. Eu terei muito prazer em receber cada um dos senhores. Muito obrigado por mais dessa gentileza que nos prestam. Meus parabéns aos sargentos e instrutores que aqui estão presentes. Realmente, é fruto de vocês este ambiente que eu desfruto hoje. A boa atuação do sargento que, afinal de contas, representa o exército na cidade traz reflexos dessa natureza. E eu os cumprimento e os consito a cada vez mais se engajarem na missão profissional que lhes cabe e se integrarem e irmanarem com a comunidade civil que é nossa irmã. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.